Há mais de 5 mil anos atrás, em Adão e Eva, a humanidade estava representada. A humanidade, há mais de 5 mil anos, estendeu a mão e se alimentou do mal, trouxe o mal para dentro de si. Por causa disso, a humanidade foi expulsa da dimensão da eternidade. Passou, então, a viver na dimensão do tempo cronológico, onde existe a morte e o envelhecimento. Então, um dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram que um deles viria à Terra para fazer por nós o que ninguém poderia fazer. Porque naquela altura que a humanidade pecou, foi como se houvesse uma discussão entre o dono do mal e o dono do bem. O diabo, que era o chefe do mal, argumentando com Deus, dizia tipo assim, Agora, seus filhos são meus, porque eles ingeriram, porque quiseram, o meu mal para dentro deles. Agora, eles me pertencem. Deus, sendo justo, correto, disse, é verdade, eles realmente fizeram isso. Mas, diabo, vamos lá, vamos negociar. Me venda meus filhos de volta. Quanto você quer por eles? O diabo pensou, pensou e decidiu o preço. O preço seria esse. Eu quero o sangue de um ser humano que nunca errou. O dia que você me deu o sangue de um ser humano que nunca errou, então, seus filhos são seus de volta. Foi, então, fechado o negócio. O tratado foi fechado. O contrato foi assinado no mundo espiritual. Estava decidido que, quando um homem vivesse e morresse na terra, sem nunca ter errado e pecado, a humanidade seria novamente de Deus. Pertenceria novamente a Deus. Mas nenhum homem conseguia cumprir isso. Deus tentou, mandou a lei para Moisés, dizendo as regras que deveríamos seguir, mas ninguém conseguia cumprir toda a lei, todas as regras. Então, o pai, o filho e o Espírito Santo se reuniram e decidiram que um deles deveria vir. O filho se colocou à disposição. Eu vou. Mas como? Vamos escolher uma serba nossa, uma mulher fiel e leal. Então, encontraram Maria, que estava noiva de José, e foi feito no ventre de Maria uma inseminação artificial sobrenatural divina. Maria ficou grávida do Espírito Santo e concebeu, deu à luz a um homem, que, na verdade, era o próprio Deus disfarçado, que veio como homem para pagar o resgate, que tinha sido tratado há tantos milênios antes. E ele conseguiu. A meta dele em 33 anos era morrer por nós e ir para a cruz. E quando ele morreu, e o sangue dele todo caiu na terra, então foi pago, foi pago o resgate. Só que o diabo não imaginava que três dias depois, ele poderia, então, ressuscitar. E hoje, ele vive. Ele ressuscitou, depois de morrer daquela forma, andou por 40 dias na frente de todas as pessoas. E depois de ressuscitado e andando 40 dias, comeu com os discípulos, ele ainda subiu ao céu diante dos olhos de todos. Realmente, vale a pena servir a esse Deus. Nós somos salvos nele. Recebe ele hoje. Entrega a tua vida para ele. Ele morreu por você também. Amém? Feliz Páscoa para todos.